Nascimento Eu vou ligar meu paredão, vou ligar meu paredão Vim pra pra gatinha balançar Eu vou ligar meu paredão, vou ligar meu paredão Vim pra galera balançar A mulherada tá bêbada, doida A mulherada tá tirando a roupa A mulherada tá bêbada, doida A mulherada tá louca pra curtir meu paredão A mulherada tá bebas doida, a mulherada tá tirando a roupa A mulherada tá bebas doida, a mulherada tá doidinha pra curtir meu paredão Vou ligar meu paredão, vou ligar meu paredão Eu já liguei meu paredão, já liguei meu paredão Já liguei meu paredão e a mulherada sai do chão Já liguei meu paredão, já liguei meu paredão A mulherada fica louca pra curtir o meu sozão A mulherada tá, 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 baby doida A mulherada tá tirando a roupa A mulherada tá beba doida A mulherada desce, desce quando eu ligo o paredão A mulherada tá beba, beba, beba doida A mulherada tá tirando a roupa A mulherada tá, baby doida A mulherada fica louca quando eu escuto o paredão Eu vou subir no paredão, vou subir no paredão Vou subir no paredão que é pra galera balançar Eu já subi no paredão, já subi no paredão Whisky, cerveja, Red Bull é de motão A mulherada tá, 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 tá. Obrigado.